Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex, só vem ela na cabeça Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar sabendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez? Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? 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 Que nunca vai ser É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Quem é que não tem uma ex? Quem é que não tem uma ex? Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Quem é que não tem uma ex? Quem é que não tem uma ex? Quem é que nunca teve uma ex? Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Vem! Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando, eu só tô te desejando, eu só tô te desejando, eu Eu só tô te desejando, eu só tô te desejando, eu É pra ouvir, tomando um, três Um relacionamento falido que ainda mexe comigo e o coração aqui ainda quer investir Não basta o tanto que eu já perdi É que tem boca que não virá passado, sentimento velho que não dá chance pra um novo E aquele sume da minha vida que por ela foi falado, entrou no ouvido e saiu no outro É só beber e o grau bater, um gatilho pra ligar pra você Chama, chama, não atender, um gatilho pra sofrer É só beber e o grau bater, um gatilho pra ligar pra você Chama, chama, não atender, um gatilho pra sofrer Pererê, 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 meu gatilho é você É pra ouvir, tomando um no mar É que tem boca que não virá passado, sentimento velho que não dá chance pra um novo E aquele sume da minha vida que por ela foi falado, entrou no ouvido e saiu no outro É só beber e o grau bater, um gatilho pra ligar pra você Chama, chama, não atender, um gatilho pra sofrer É só beber e o grau bater Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Chama, chama, não atender, um gatilho pra sofrer Pererê, 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 meu gatilho é você Valeu! Em casa não dá Eu preciso ouvir uma porta de ferro subindo e umas cadeiras arrastar Pra me acalmar O garçom me servindo e a cerveja caindo no copo até derramar Isso tem som de felicidade pra mim É o som de eu te esquecer um pouquinho em pouquinho Esse barulho Tá me ajudando a esquecer você Esse barulho Me ajuda a não ouvir a saudade falar de você É pra ouvir a saudade falar de você É pra ouvir tomar uma Oh, barulho limpão de ouvir, rapaz Isso tem som de felicidade pra mim É o som de eu te esquecer um pouquinho em pouquinho Esse barulho Esse barulho Tá me ajudando a esquecer você Esse barulho Me ajuda a não ouvir a saudade falar de você Esse barulho Tá me ajudando a esquecer Me ajuda a não ouvir a saudade falar de você Esse barulho Obrigado, gente Segue tudo que eu vou te falar, risca Pra gente não correr risco nenhum, viu Apaga a nossa conversa e fotos A tempo dele não ver E ainda cruza os dedos Pra notificação não descer E tiro nove da frente Pra não ter nome no meu contato Esse lance de pôr o nome de amiga já tá manjado Não quero te perder Tenha cuidado Oh, até eu deixar de ser o seu pecado Aqui você beija Lá só troca a saliva Aqui você faz o meu lenço ao suar Lá você malgastou uma caloria Amor da sua vida Assim ele é chamado Mas o melhor amor da sua vida Você faz no meu quarto Aqui você beija Lá só troca a saliva Lá você faz o meu lenço ao suar Lá você malgastou uma caloria Amor da sua vida Assim ele é chamado Mas o melhor amor da sua vida cê faz no meu quarto Apaga a nossa conversa e fotos a tempo dele não ver E ainda cruza os dedos pra notificação não descer E tiro nove da frente pra não ter nome no meu contato Esse lance de pôr o nome de amiga já tá manjado Não quero te perder, tenha cuidado Até eu deixar de ser o seu pecado Lá que você beija, lá só troca saliva Lá que você faz o meu lençol suar Lá você mal gasta uma caloria, amor da sua vida Assim ele é chamado Mas o melhor amor da sua vida cê faz no meu quarto Lá que você beija, lá só troca saliva Lá que você faz o meu lençol suar Lá você mal gasta uma caloria, amor da sua vida Assim ele é chamado Mas o melhor amor da sua vida cê faz no meu quarto Apaga a nossa conversa e fotos a tempo dele não ver Valeu! Saio com pressa De cabeça cheia Bateu a porta Eu sei que a briga foi feia Eu não tô tentando forçar Uma reconciliação Quero um tempo então Tudo bem Eu sei que vou precisar também Só vem aqui buscar Eu já vou separar Tudo que é seu Você esqueceu A blusa no sofá A chave e o celular Inclusive eu Inclusive eu Só vem aqui buscar Eu já vou separar Tudo que é seu Você esqueceu A blusa no sofá A chave e o celular Inclusive eu Inclusive eu Inclusive eu Inclusive eu O mais importante é o show pra trás Saio com pressa Saio com pressa De cabeça cheia Bateu a porta Eu sei que a briga foi feia Eu não tô tentando forçar Uma reconciliação Quero um tempo então Tudo bem Eu sei que vou precisar também Só vem aqui buscar Só vem aqui buscar Eu já vou separar Tudo que é seu Você esqueceu A blusa no sofá A chave e o celular Inclusive eu Inclusive eu Inclusive eu Só vem aqui buscar Eu já vou separar Eu já vou separar Tudo que é seu Você esqueceu A blusa no sofá A chave e o celular Inclusive eu Inclusive eu Inclusive eu Inclusive eu Inclusive eu Faz barulho ae Valeu Sem querer incomodar Mas já incomodando Bate no seu coração Mas tem gente morando Tá com sentimento em dia Não atraso Eu te amo E o contrato dele vence Deus sabe quando Mas quem é inquilino Ainda não é dono Não deixa eu fazer Um pulsadinho No seu coração Vou ficar morando aqui Pertinho só por precaução Vai que ele vacila Ah, 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 ah Eu já sou o primeiro da fila Vai que ele vacila Ah, 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 ah Eu já sou o primeiro da fila Eu não ocupo tanto espaço assim, não Vamos arrumar uma varinha pra mim Tá com sentimento em dia Não atraso Eu te amo E o contrato dele vence Deus sabe quando Mas quem é inquilino Ainda não é dono Deixa eu fazer um pulsadinho No seu coração Vou ficar morando aqui Pertinho só por precaução Deixa eu fazer um pulsadinho Lindo demais Lindo demais Lindo demais Eu vou ficar morando aqui Pertinho só por precaução Vai que ele vacila Ah, 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 ah Eu já sou o primeiro da fila Vai que ele vacila Ah, 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 ah Eu já sou o primeiro da fila Vai que ele vacila Vório demais Coensa Som das Molín Coessa Comah 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 oru Tchau, tchau. E é pra ouvir tomando uma, hein? Boa noite, Goiânia! Canta aí, vai! Tô ficando com alguém Que terminou faz pouco tempo E ainda guarda sentimento Olha, eu aqui também Ainda tô me remoendo Por causa do meu antigo relacionamento Dois enganados Tanto uma chance pro amor Eu quero voltar no passado Ela sonha, entende e volta o que passou E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Vem ver, cara, a gente beija Respira, fecha os olhos E já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo E só assim eu compareço E quem tá comigo Tá fazendo mesmo Lindo demais da conta, rapaz Dois enganados, dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado, ela sonha e ter de volta o que passou E na hora da cama, o corpo não aceita A pele não esquenta, nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos e já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo e só assim eu compareço E na hora da cama, o corpo não aceita Eu não esqueço, nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos e já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo e só assim eu compareço Uou, e quem tá comigo tá fazendo o mesmo Uou, e quem tá comigo tá fazendo o mesmo Faz barulho, aê! Obrigado Tem certeza que muita gente aqui já passou por isso Ou tá passando Mais uma vez Você me liga depois da balada Depois que a sua noite deu em nada É nessas horas que você lembra que seu tudo sou Usar meu sentimento pra matar sua carência Isso não se faz Você não me assume E também não deixe em paz Você não me deixa em paz Você não sabe amar Mas o que te salva É que faz amor gostoso Quando tá alcoolizada Você não sabe amar Mas o que te salva É que faz amor gostoso Quando tá alcoolizada Usar meu sentimento pra matar sua carência Isso não se faz Você não me assume E também não deixe em paz Você não me assume E também não deixe em paz Você não sabe amar Mas o que te salva É que faz amor gostoso Quando tá alcoolizada Quando tá alcoolizada Você não sabe amar É que faz amor gostoso É que faz amor gostoso Quando tá alcoolizada E também não deixe em paz Valeu! Valeu! Você apela por qualquer coisa Eu não suporto brincadeira Tipo aquele ditado dois-bicudo não se beija Mas o pior que beija E por sinal beija bem até demais Mas longe assim não tem isso Longe assim tá difícil Deixa eu te explicar A diferença que faz Eu sem você aqui sou tipo esse refrão Cantado só na voz sem som do violão Estranho, né? Estranho, né? E com você eu acho a melodia certa O que tava faltando ser completo Melhor, né? Bem melhor, né? Eu sem você Estranho, né? E você Apela por qualquer coisa Eu não suporto brincadeira É tipo aquele ditado dois-bicudo não se beija Mas o pior que beija E por sinal beija bem até demais Mas longe assim não tem isso Longe assim tá difícil Deixa eu te explicar A diferença que faz A diferença que faz Eu sem você aqui sou tipo esse refrão Cantado só na voz sem som do violão Estranho, né? Estranho, né? Estranho, né? Estranho, né? Estranho, né? E com você eu acho a melodia certa O que tava faltando ser completo Melhor, né? Bem melhor, né? Eu sem você Estranho, né? E com você Estranho 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 E aí